Este acidente envolveu a moto XR300 e este palio em uma colisão lateral, no momento em que o palio foi realizar uma conversão à esquerda, cortando a preferencial da moto que bateu na frente do veículo. Danos materiais de pequena monta e o motociclista foi atendido pelo corpo de bombeiros conduzido à UPA com ferimentos leves.